Cell by Cell, você encontra a linha de acessórios completa, então o seu celular aqui vai ficar nota 10 e claro, com atendimento campeão, né Sérgio? Campeão. Credenciada telecelular, é rápida. Você traz sua carta, nós habilitamos na hora aqui pra você. Então você fica tranquilo, se não quiser habilitar. A gente compra a sua carta e pagamos à vista você. Tá vendo? Bacana isso, né? E a Cell by Cell tem uma grande promoção pra você em qualquer aparelho. Pode ser o Philips, Ericsson, Motorola, o Nokia. Por exemplo, tem pra você uma grande promoção no Startup 6.000. Startup 6.000 por quanto? Somente R$ 489,00 ou R$ 3,173,00. Em três vezes? Três vezes. Bom, ótimo preço. O R$ 6.500,00, Sérgio? R$ 619,00 ou R$ 3,219,00. E você fica tranquilo, que aqui você faz um super negócio. No Philips Isis... Aquele famoso que funciona a pilha também. R$ 259,00 ou na promoção. Esse daí é sem juros. Três vezes sem juros. É só, Philips, pra inventar um negócio desse, né? Com certeza. E tem também a linha de pager. Esse qual modelo que é? Esse é o Memo Elite na super promoção. R$ 3,23,00 e uma pequena taxa contratual. Bom, uma loja credenciada a telé, celular, você fica tranquilo. E na hora de falar no celular, no volante, você tem que usar o Viva Voz. A linha completa, né? Evite a multa de trânsito. Somente R$ 89,00 pra qualquer aparelho. De segunda a sábado, das 9h às 21h, domingo até às 19h, fica na rua Morato Coelho. Morato Coelho, 365. O telefone. 306-882-888. Ou? Ou 883-1037. Aqui é céu by céu. Venha.